Uma das principais funções que eu tenho no meu negócio é ajudar a desenvolver pessoas. E o ato de desenvolver pessoas é realmente incrível. A gente vai precisar de passar uma boa quantidade de tempo profissionalmente com uma pessoa para a gente ajudar uma pessoa a se desenvolver como profissional, como ser humano e tudo mais. Só que uma das principais dicas que a gente pode dar nessa área de liderança para a gente desenvolver pessoas é a gente passar tempo fora do ambiente profissional. Para que eu de fato possa conhecer uma pessoa, eu tenho que passar tempo com ela. E se eu conheço essa pessoa, vai provavelmente aumentar o meu carinho que eu sinto por essa pessoa. E se eu aumentar o meu carinho que eu sinto por essa pessoa, vai aumentar o tanto que eu me importo com essa pessoa, o tanto que eu quero ainda mais que essa pessoa tenha sucesso. E isso com certeza vai me ajudar a desenvolver ainda mais essa pessoa. E às vezes quando você pode começar a conhecer mais uma pessoa, pode acontecer o contrário. Em vez de aumentar o afeto que você tem por essa pessoa, você pode ir ao contrário. Você pode desgostar, talvez porque essa pessoa tem princípios diferentes do seu. E a minha dica, se acontecer isso, que essa pessoa tem princípios muito diferentes do seu, é até você se afastar dessa pessoa. Porque a verdade é que a vida é muito curta para a gente ficar perto de chato. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo.